É ali dentro o banheiro? Não, não, não... Não! Que caminho não aí pra dar comida! É uma formiga grande? Não tá não! Como é que a formiga faz? Na borda assim? É? Ah, vou matar! Não, não! Vou matar! Não, não, não! Não! Não, não, não! Vou matar a formiga! Na banheira Não, 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 não Cadê ela? Ela tá ali? Não, não, não Ela tá ali no banheiro? Não, não, não Mas quando eu matar ela Não Mataram comigo Deixa eu pegar Não, 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 não Não, 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 não Ela tá ali, mas não, ela foi embora. Eu acho que ela fugiu pela janela. Ela voou. Ela é uma formiga amordura. Posso laver ela? Não, não, não. Eu vou matar a formiga. O que a formiga faz? Ela morde? Morde. Como é que ela morde? Não, não, não. Ela morde como? Ela não vai pegar o papai não, pode deixar. Ela não vai pegar o papai não. Papai pode ajudar a matar ela? Ela é feia. Ela é pouca. É sim. É sim. Eu vou matar ela. Você tá com medo da formiga? Fala, vem pra cá, papai. Vem pra cá, papai. Por quê? Vem pra cá. Vem pra cá. Cuidado com a formiga. Fala pra ele. Não, hoje, quando é aqui? Não, não, não. Fala aqui. Fica aqui. Fica aqui. Mas o papai vai pegar ela pra jogar ela lá fora. Não, papai. O papai vai pegar a comida. O papai vai matar ela. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Papai é grandão, papai. Não, 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 não. Vem pra cá, papai. Vem. Vem pra cá. Traz o papai. Traz. Não, deixa eu matar a formiga. Fecha a porta, filho. Fecha a porta. Tem que fechar a porta? Fecha a porta. Fecha. Fecha. Pronto, a formiga ficou lá. Chega de formiga. O que a formiga faz, filho? Ela morde? O que a formiga faz? Mordeu. Mordeu como? Mordeu uma morada. Ela morde como, a formiga? Mordida de... Ih, essa formiga morde. Ela é bem ligosa. Então tá.